Era uma vez, três porquinhos, prático mais velho e trabalhador Seu irmão Heitor era músico e Cicero caçula um roncador Cada um fez a sua casa, Cicero só palhas entrelaçou Heitor, madeiras e marteladas, prático, tijolos e cimentos, oh Cuidado, porquinhos, o lobo vai chegar e todas as casas vai soprar Flu, 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 flu A casa de palha foi pelos ares, a casa de madeira também Voou, só restou a casinha de tijolos que todos os porquinhos abrigou Grande festa na floresta, o lobo despencou no caldeirão Queimou o seu rabo, fugiu depressa, não volta nunca não Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau, la 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 Quem tem medo do lobo Quem tem medo do lobo